Abra no Inário de Israel, quem conhece o Inário de Israel? Todo assembleano conhece o Inário de Israel. Número 23, salmos, não tem capítulos, então por favor, abra no número 23. Também trago um abraço da minha esposa, a mulher mais bonita das galáxias. A loura que roubou meu coração eternamente e divórcio não vale no casamento do crente. Quem está comigo diga glória a Deus. Salmos de número 23, verso de número 2. Glória a Jesus. Também louvar a Deus pela vida, o companheiro, o pastor, David, que esteve ministrando ontem, grande expoente da palavra de Deus, ministrou ontem lá nos Gideões, uma bênção, pregou Bíblia, não botou indireta para ninguém, diz que vale, irmão. É melhor você falar mais da palavra de Deus do que de você mesmo. Você ganha, qualquer lugar, se você falar de Bíblia, irmão. Esquece do carro, da casa, do dinheiro, você tem, você não tem, fala somente a palavra de Deus. É ela que salva, que cura, que liberta, que transforma. Foi ela que me tirou lá do tráfico de drogas, me lavou, me deu, me charcou com sangue, me encheu e disse, vai pregar, vai pregar, vai pregar, vai ganhar alma, vai ganhar alma. Glória a Deus. Louvo a Deus pela oportunidade de estar vivo aqui. Perdi dois primos, perdi meu irmão, perdi vários amigos, nascido e criado. De uma geração de uns 75, mais ou menos, ficou só três vivos. Eu e mais dois. Mas Jesus é bom, né? Sim ou não? Salmo de número 23, verso 2 está escrito. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da tua justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. Observe. A tua vara e o teu cajado me consolam. Verso 5. Prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Observe. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transporta. Sente e dá uma glória do tamanho da tua vitória. Esse é o tamanho da tua vitória? Dá uma glória do tamanho da tua vitória. Glória. O texto que ora lemos é um texto bem conhecido. É um texto bem familiar. O Salmo de número 23, ele é conhecido por várias e várias... denominações, seitas. O Salmo de número 23 é um Salmo universal. Quem aqui nunca entrou na casa de alguém para evangelizar? Ou, para falar do amor de Jesus. E lá não estava a Bíblia aberta em cima da cabeceira, próxima da televisão. Aberta no Salmo de número 23. As pessoas têm esse Salmo como um Salmo de refúgio. Um Salmo de consolo. Um Salmo de socorro para dias de crivo. Dias de angústia. É bem verdade que esse Salmo de número 23, ele foi escrito em um momento de muita guerra. E de pouca experiência, ele foi escrito por Davi. Observe, e eu quero provar hoje aqui, biblicamente falando, que Davi escreveu esse Salmo com a idade de 17 anos. Davi, ele está apacentando o rebanho que o seu pai o colocou para dirigir. Davi está apacentando ovelhas. E ele resolve fazer uma oração em forma de cântico. O Salmo de número 23 é uma oração em forma de cântico. Davi está cantando e orando ao mesmo tempo. Você sabe que Davi era portador de um instrumento da sua época chamado de arpa. Esta arpa tinha três cordas. Davi era um tocador nato. Nos momentos de descanso. Nos momentos em que Davi não estava cuidando das ovelhas. Talvez as ovelhas estavam no aprisco, no burral. Davi pegava a arpa e começava a tocar. Nesse dia, Davi decidiu fazer uma oração decisiva. Fazer uma oração cantando, salmodeando ao eterno Deus. O Deus de Abraão. Deus de Isaac. O Deus de Jacó. O Deus dos nossos patriarcas. Davi vai levantar a oração da seguinte forma. Parece que Davi vai encurralar Deus na parede e vai dizer O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi está dizendo agora na oração, cantando que Deus agora é o seu pastor. Logo, Davi está dizendo que é a ovelha do rebanho desse pastor. Agora observe que esta palavra não está no plural. O que é plural? Aquilo que contém mais de uma coisa. Não é apenas uma unidade. Davi está colocando a palavra no singular. Davi está fazendo uma oração pessoal. Parece egoísmo de Davi dizer que o Senhor é o seu pastor. Se eu levantasse uma oração aqui e citasse esse salmo, eu não diria que Deus, que o Senhor é o meu pastor. Eu diria no plural, o Senhor é o nosso pastor. Afinal de contas, eu não estou sozinho nesta reunião. Então, o Senhor não é somente o meu pastor. O Senhor é o nosso pastor. E nada não nos faltará. Só que Davi está dizendo que o Senhor é o seu pastor. Parece egoísmo. Davi dizer, o Senhor é o meu pastor. É porque Davi não tinha com quem repartir a oração e nem dividir aquele momento. Ele estava isolado, cuidando das ovelhas do seu pai, porque nasceu com uma deficiência ou uma deformidade. O pai de Davi não escondeu Davi porque Davi era feio. Davi nasceu com uma deficiência. E o texto diz, no Antigo Testamento, que aquele que nascesse com alguma deficiência ou deformidade, o pai ou a mãe estavam em algum delito de transgressão ou de iniquidade. Então, Jessé, sabendo disso, vai colocar Davi porque ele nasceu ruivo. Então, nasceu deficiente para os homens daquela época. Então, Davi vai cuidar de ovelhas e as ovelhas que Davi vai cuidar são tipos de ovelha que ninguém quer cuidar nesta época. Por quê? Porque a lã dessas ovelhas era uma lã malhada. Davi está dando o seu melhor por um tipo de ovelha que não tem retorno, que não tem valor para os homens daquela época. A Bíblia diz que um dia Davi vai levar o alimento para os seus irmãos. Aí ele vê um gigante e aí ele grita, quem é esse incircunciso? Alguém leva Davi na presença do rei. Davi diz que quer brigar. Davi diz que quer lutar. Aí Davi diz o seguinte, olha, de repente você está olhando para mim e não está dando nada. Mas tu não conhece a minha história. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava cuidando do rebanho do meu pai e veio de repente um urso. Eu peguei o urso, lutei com ele e tomei a ovelha dele. Depois veio o leão. Eu agarrei na barba do leão, arriei a barba e arranquei a ovelha de dentro da boca. Você sabe que em todo lugar que tem um aglomeramento de pessoas. E ali há uma pessoa referencial. Um exemplo, aqui nós temos o pastor Neemias. Então todo o foco está voltado para o líder maior. O líder é o exemplo para o rebanho. Então você vai olhar para o líder e vai fazer exatamente o que ele faz. Vai agir exatamente como ele age. Você na tua congregação tem que ser modelo da sede. Um exemplo, lá em Madureira tem que andar na cartilha. Aqui na sede é assim, na congregação é assim. Aqui na sede é assim, no ponto de pregação é assim. Não tem como mudar. É a mesma linguagem. É a mesma coisa. A Bíblia diz então... Ô glória a Deus, já fui pregador de trem, irmão. Quem pode dar glória? Glória a Deus. A Bíblia diz então, que Davi vai contar a sua história, dizendo, eu já lutei com urso e com leão. Aí você sabe que no aglomeramento de pessoas existe sempre alguém que fica de antena ligada, escutando o assunto e depois vem te perguntar, rapaz, o que você estava falando com o pastor? Eu ouvi a conversa. É assim, é por aqui. Aqui não tem isso, só no Rio de Janeiro, graças a Deus. Alguém de repente chama Davi e diz assim, rapaz, eu gostei da tua história. Você está dizendo que lutou com urso, lutou... Rapaz, você arriscou a sua vida. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Qual é o tipo da lã da ovelha que você cuida? Davi diz, malhada. Aí o cara olha, de repente, para Davi, isso aqui é um pensamento meu. E diz assim, ei moço, vem cá, você está maluco? Arriscando a sua vida por um tipo de ovelha que não tem valor nenhum? Aí Davi olha para ele e de repente diz assim, rapaz, eu não cuido de ovelha pelo tipo da lã que ela tem. Eu cuido de ovelha porque é ovelha e o pai mandou eu cuidar. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele, o mercenário, ele olha para a lã da ovelha. Mas o verdadeiro pastor... Olha para cá. Dá retorno para mim aqui, por gentileza. Me ajuda. Ó glória a Deus. Olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele, vai esquentar. Diga para ele, vai esquentar. Diga para ele, vai esquentar. Existem na Bíblia. Existem na Bíblia três tipos de lã de ovelha. Primeira, a top, a negra. Lã negra é a top. Segundo, a intermediária, a branca, terceiro, depois que Labão entrou numa de confusão com Jacó, tem que dizer assim, se nascer branca é minha, se nascer preta é minha. Aí Deus falou, é, então deixa eu confeccionar a malhada para ele. Olha para cá. A Bíblia diz que ali nasce a malhada. Quem criou a ovelha malhada foi Deus. Peraí, irmão, tem gente que já está entendendo o negócio aí. Catu, teu irmão, diga para ele, dá tempo de ir embora, irmão. Aleluia, aleluia. A ovelha da lã negra é a ovelha top. Já entrou numa agência para comprar carro, o vendedor te leva lá no top de linha. Ar-condicionado, direção elétrica, lâmpada de LED azul. Aí ele fala, isso aqui é o top. Mas eu tenho um mais barato, parecido com esse, o intermediário dele. Aí ele te mostra, já vai cair uns 15 mil aí no valor. Aí ele te mostra o intermediário. Mas aí ele diz, mas aí eu tenho também o básico do básico, se você quiser. Não vem roda de liga leve, não vem ar-condicionado. Difícil, mas ainda tem carro assim. Sem ar-condicionado, é queixo duro. Aí você olha para a tua condição e diz, é, vou ter que comprar isso aqui mesmo. Porque aquele lá, eu vou fazer 60 prestações. E esse aqui, vou ficar sem dívida. A ovelha negra é top. A ovelha branca é intermediária. E a malhada? Não presta. Não vale. Mas Davi olha para a ovelha malhada e diz, Rapaz, eu não estou cuidando de ovelha pelo tipo do retorno que ela pode me dar. Pelo tipo de benefício que ela pode me dar. Tem muita gente que se for orar na casa do empresário, é o primeiro. Mas se for orar no barraco, não vai. Não visita. Só gosta de visitar quem tem dinheiro. E Deus está dizendo, a ovelha negra, a ovelha branca e a ovelha malhada, é tudo ovelha aqui dentro, rapaz. Talvez você não tenha carro para andar, não tenha casa para morar, está desempregado, não tenha oferta, não tenha dízimo. Mas tu é ovelha do rebanho. Levanta a tua mão para dar glória para Jesus aí. Davi está cuidando de ovelha malhada. Quem é eu? Eu visitar fulano? Eu não. Vai você lá, obreiro. Quem é eu? Subi aquele morro, lava ou nada. Vai você lá, obreiro. Alá, barachori, calabacanaraia. Ele, barachori, anderevácia. Tu é pastor, mercenário. Quem é você, afinal de contas, no rebanho? Porque a Bíblia diz em João, capítulo 10, que quando o lobo vem, o mercenário vem vir, ele foge e as ovelhas ficam dispersas. Mas o verdadeiro pastor diz, é o que é satanás que tu quer? Aleluia. Levanta a tua mão para dar glória para Jesus aí. Tem pastor aqui? Então adore. Dependendo da roupa? Dependendo da lã? Alá, barachori, andarábia. Vem cá, vem, vem pra perto. Vem, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Dependendo da lã? Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Dependendo da posição social? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Tem carro pra cá? Tá a pé pra cá. Aleluia. Mas Jesus não olha assim. Ele é para a copa da Candarábria. Vem cá, vem comigo aqui pra tu entender o negócio. Ele chamou Pedro e disse, vem aqui. Você me negou três vezes. Aí ele faz três perguntas pra Pedro. Ó, Pedro. Primeira, tu me amas? Aí Pedro, claro, Senhor. Eu amo. Aí ele pergunta a segunda vez. Pedro, tu me amas? Aí Pedro. Claro, Senhor. Claro que eu te amo. Terceira vez. Pedro, tu me amas? E as três vezes ele disse o que é pra Pedro? Fazer o quê? O que é que Jesus mandou Pedro fazer? Quantas vezes? Sabe o que ele tá dizendo pra Pedro? A pacienta da lã negra, a pacienta da lã branca, mas não esquece da malhada. Não, 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 não. Eu vou repetir isso aqui. Pedro, tu é o presidente da minha igreja. Cuida da malhada igualzinho da negra. Faz gabinete pra um da mesma maneira que pra outro. Faz festa pra um do mesmo jeito que pro outro. Eu tô olhando pra gente aqui que veio trazer a glória a Deus e aleluia. Venho. Então levanta teu irmão, abre a boca e dá glória. Glória. Dá uma catucada no teu irmão, diga pra ele. E aí, tá cuidando direitinho da malhada? Ser fiel sobre o pouco e sobre o muito eu te colocarei. Deus olhou e disse, achei. Salmo 89, versículo 20. Achei a Davi, meu servo. Tem muita gente fazendo o que todo mundo faz. Mas aquele ali não, aquele ali não. Ele tá dando a vida dele por um tipo de ovelha que não dá retorno. Então, se ele cuida de ovelha que não dá retorno, ele pode cuidar de ovelha que dá retorno também. Então vou levantar ele e vou entregar o meu povo na mão dele. Quem tá aí levanta a mão pra dar glória. Oh, aleluia. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Aqui não tem isso não, só no Rio. O cara chega bonitão no cúmulo. Maleta. Aí vem os profetas. Assim diz o Senhor. Só pensam. Os caras pararam de carrão. Só pensam pro cara. Aí os magoadinhos, os pobrinhos. Só cajado. Só paulada pra matar. Aravai. O rebedefaia. A la bará com a narachuriquebria. Profeta de verdade. Entrega pro rico e pro pobre a mesma mensagem. Para de vender a mensagem. Para de vender a revelação de Deus, irmão. Prega a palavra do jeito que é pra ser pregada. Quem tá aí, levanta a mão pra dar glória. Eu sou empresário, irmão. Desculpa. Mas eu tenho que dar essa testemunha. Eu moro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Já fui muito pobre. Aí eu tô com o vice-presidente de futebol do Fluminense. O cara é desembargador. Aí foi assim pra mim aí, pastor. Falei um negócio pro senhor. Eu confio, tio. Eu confio. Eu vejo, eu vejo que você tem um negócio diferente. Você tá aqui no condomínio, você sai. Os médicos aí, o juiz federal lá. Já que te chamou pra lá na casa dele. Me ajuda aí. Me leva num lugar desse aí. Que vocês falam aí. Que faz barulho. Falei. Você quer ir no manto de... Então vai pro círculo de oração. Aí ele disse, sai a culta. Falei, é o melhor culto da igreja. As irmãs ficam de joelho. De dez da manhã, só levantam às cinco da tarde. Tem um lugar lá no Rio que as irmãs dobram o joelho, irmão. E elas têm um joelho igual de camelo. Alabarachandarabria. Mas quando ela bate o olho assim, irmão. Se tiver com o negócio escondido. Alabarachalamandarabandararai. Se o adultério tiver encoberto. Jesus arranca tudo. Tem gente que tem medo de ir naquele trabalho. Alabarachandara. Tem gente que tem medo. A irmã levanta daqui, ó. Com a cara no chão. Quando ela levanta, irmão. Ela nem olha. Ela já faz direito. Ela já faz direito. O que vem fazer aqui na minha casa, sujo. Alabadarachéia. O que vem fazer na minha casa. Aí, aí, aí. O camarada começou a ficar tremendo no culto. E a irmã descortinando o outro. Pá, 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 pá. Aí, tinha um cara lá desligado. Levantou. E veio entregar a relação pra ele. Ele cheio de ouro. Cheio de joia. Aí, veio entregar. Deus. Estava abrindo uma porta. Por que porta? Não caiu. Não caiu. Espere de adivinhação, irmão. Demônio. Aí, a irmã levantou e disse assim. Cala a boca. Aí, o cara tá entregando. Diz. Vai parar Deus de falar? Ela disse. Não é Deus. É você, carnudo. Esse homem tem três mulheres. Terno vai abrir porta pra adúltero. Ele precisa é. Nascer da água e do espírito. Levanta a tua mão pra dar glória. Levanta a tua mão. Porque quem tá aí? Levanta a mão pra dar glória. Ele precisa largar a carnalidade. Porque o dinheiro dele não vai comprar o passaporte pro céu. Ele está caminhando pro inferno. Catu, teu irmão, te liga pra ele. Você mudou a mensagem ou você é o mesmo? Aí, eu bati nas costas dele e falei. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo que ela tá falando. É verdade. Você tem amante, você é adulto. Você precisa se converter. Aí, ele dobrou o joelho e disse. Chorando. É verdade. Eu quero aceitar a Jesus hoje. Aqui, calma aí. Segura aí. Porque pela primeira vez eu ouviu uma verdade na minha cara. Aonde eu fui, me enganaram. Mas aqui, eu senti um arrepio da planta do pé até o alto da cabeça. Eu disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá faltando você pregar a verdade na tua congregação. Tá faltando. Você tá pregando muito melzinho. Arrapa candaraia. O capeta tá fazendo bagunça. Rindo da tua cara. Abre a boca lá, meu filho. Manda fogo no capeta. Quem tá aí, levanta a mãe da glória. O culto é de ensino, mas o Espírito tem liberdade pra trabalhar. Bora! Bora! Só tem uma coisa. A verdade só pode pregar a verdade quem vive na verdade. Quem tem esquemazinho no WhatsApp, no Facebook, com a irmãzinha da igreja, não tem moral pra abrir a boca pra falar. Mas o laço do diabo vai ser quebrado hoje. Quem tá aí, levanta a mão. Seja livre! Senhor, é o meu pastor. Davi, vem agora destrinchando tudo. Olha pra cá. Então, me faz viver de espada. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Eu sei o que é ser um pastor. Eu sei o que é vestir uma indumentária de pastor. Eu sei o que é ter cheiro de ovelha. Davi tá dizendo pra Deus. Seja meu pastor a partir de hoje. Parece que Deus inclina os ouvidos pra Davi. Gostou daquela oração. E Davi falando pra Deus. Abrindo o coração. Guia-me pela vereda da tua justiça. Quero fazer com a minha mão. Faz a tua justiça. Me guia pelas veredas. Me guia pela verdade. Aí Davi vai destrinchando tudo. Ele vai abrindo o coração. Colocando pra fora da oração. E no meio da oração ele faz dois pedidos a Deus. Primeiro pedido. Preparo uma mesa. Na presença dos membros inimigos. Segundo pedido. Unges a minha cabeça com óleo. E o meu carro se canja. Parece que Deus ouvia a oração. E eu vou te provar que Deus respondeu a oração dele no mesmo dia. Olha pro teu irmão e diga pra ele. Deus falou e Deus ouviu e respondeu no mesmo dia. Diga pra ele. Parece que Deus se levanta do trono. Se encurva. Patrão tem pra os moradores e olha pra Davi. E dá uma virada pra ramar e grita. Samuel! Olha a palavra, irmão. De Deus pra Samuel. Enche. No original é um chifre de azeite. E vai. Enche e vem. Por que que Deus não mandou ele assim? Vai. E disse. Vem. Porque Deus tá dizendo pra ele. Aqui tu não vai consagrar ninguém. Só vai confirmar. Quem consagra sou eu. Por que que Deus disse? Vem. E não disse pra ele. Vai. Deus disse. Vem. Porque ele disse. Eu já tô aqui te esperando. Traz o azeite porque tu só vai confirmar. Olha o que ele disse pra Jeremias. Antes que te formasse no ventre. Eu te conheci. E antes que saísse da madre. Eu te santifiquei. Eu te santifiquei. Pega na mão do teu irmão. Diga pra ele. Pastor não levanta ninguém. Só confirma aquilo que Deus já fez. Samuel entra na casa. Olha a aparência de um. Deus diz não. Olha pro outro. Deus diz não. Olha pro outro. Deus diz não. Não pra todo mundo. Aí ele vai perguntar. Tem mais alguém? Escute isso aqui. Vou te provar que Deus respondeu a oração no mesmo dia. Tem mais alguém? Aí já seca o medo. Porque o filho tá escondido. Por quê? Porque foi escondido. Porque tinha deficiência. Ele tá de frente de um homem que tem três patentes. Juiz. Profeta. E sacerdote. Ele disse agora vai morrer todo mundo aqui. Vai ver um menino com deficiência. Vai achar que eu tava em pecado. Escondendo. Vai matar todo mundo da casa. Só que tem uma coisa. Quem foi buscar Davi não foi o irmão. Foi o pai. E quando o pai está indo para o interior buscar Davi, os irmãos ficam na casa junto com Samuel. Você vai ouvir algo aqui que você já ouviu muito em festa de crentes. O irmão mais velho diz, precisamos voltar ao campo porque estamos guerreando. Aí Samuel grita assim, não, hoje não. Hoje a gente vai esperar ele. Aí o irmão puxa a cadeira da mesa. E diz assim, então vamos almoçar. Porque quando o pai saiu, o primogênito tinha a palavra. Vamos almoçar. Quando ele puxa a cadeira, Samuel do outro lado grita. Aí o mais velho, não, por quê? Enquanto Davi não chegar. Ninguém senta na mesa. O que é que ele pediu na oração? Prepara o quê? Hoje a mesa é de Davi. Não, 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 não. Eu não sei como é que ele falou com aquele de lá. Eu não sei como é que ele falou com o Eterno. Mas o Eterno disse que hoje, enquanto ele não chegar. Ninguém senta na cabeceira da mesa. Hoje quem manda na mesa é Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você. O irmão mais velho pode até querer sentar no teu lugar. Mas quando Deus decidir te dar a cadeira. Ninguém vai sentar naquilo que é teu. É tu que teu irmão. Diga para ele, a mesa é tua. Fala para ele. Participe do cu de ir para ele. A mesa é tua. Você não orou com verdade. Você não orou com sinceridade. Eu não sei qual é o tipo da mesa que você pediu a Deus. Mas vamos lá. Davi chega. Senta. Come de tudo que ele quis comer. Primeiro é Samuel capítulo 16. Verso 13. Samuel diz. Satisfeito. Olha para Davi. Já sendo entendendo nada. Que o menino tem deficiência. Mas quem mandou fazer foi Deus. E agora Samuel não manda mais de nada. Porque quando Deus manda fazer. O homem já não tem mais autoridade para fazer aquilo que Deus quer fazer. Ele vai arrasou. Ele vai arrasou. Aí Samuel diz. Está tudo bem? Está tudo certo? Levanta todo mundo. Todo mundo para fora. Faz um círculo. Por quê? Porque o Deus que vamos invocar não tem começo nem fim. Dobre o joelho Davi. Ele pega o chip. Imagina. Imagina ele arrabe olhando. O que é isso que vai acontecer aqui? Calma a boca. Fica na tua. Aqui você não fala mais nada. Aqui quem fala agora é o juiz. O profeta e o sacerdote. Na mão para o teu irmão. Fica quietinho. Ele vai virar o aceito. E vai se cumprir os dois pedidos. Porque não adianta ter a mesa. Sem o óleo. Porque para comer na mesa. Pega embaixo. E traz em cima. Mas para ter óleo na cabeça. Tem que ser de cima. Para baixo. Sabe por quê? Segura aí. Que Deus gostou da oração. Porque Davi está dizendo. Eu quero uma mesa. Mas não disse o que queria em cima dela. Aleluia. Porque Deus sabe exatamente. Aquilo que você gosta. E daquilo que você precisa. Oh glória. Mas não adianta ter carro zero. Casa boa. Faculdade. Bom casamento. E não ser cheio da presença de Deus. Oh aleluia. Tem muita gente que tem mesa. Mas não tem óleo. Tem muita gente que tem casa. Tem dinheiro. Tem carro. A minha tia. É uma das sócias do hotel Sheraton. Ela tem 10%. Mora na Vieira Sol. Tem Ipanema. Tem 5 grades no apartamento dela. Na cobertura. Ela tem um apartamento de quase 50 milhões. Deixa eu dizer uma coisa. Ela tem a síndrome do pânico. Ela não sai do apartamento. Está definhando lá dentro. Você não tem dinheiro. Não tem casa para morar. E tem alegria. Tem paz. Tem gozo. Levanta tua mão para dar glória. Tu tem a presença. Quem tem a presença. Levanta a mão para adorar. Pastor. Meu sogro foi comandante geral da polícia militar no Rio de Janeiro. Eu estava indo para Cancun, no México, com ele. A minha esposa. A irmã dela que é gêmeas. E a sua esposa. Aí ele disse assim para mim. No aeroporto internacional. O Galeão. Na ilha do governador. Como no banheiro. Que está chegando a hora do voo. Vamos lá. Você não está com vontade não. Eu falei. Vamos lá. Estou com vontade. Faço esforço. Aí a gente foi. Ele me tem com o filho. E a gente foi conversar. Quando a gente entrou no banheiro. Tinha um camarada lá limpando o banheiro. Marcou uma alegria cantando. Caminhando eu vou. Para Canaã. Meu sogro é católico. Ele olhou para mim assim de rabo de olho. Ele sabe que eu sou crente e me respeita. Aí ele foi lá. Fez a necessidade dele. Fiz eu longe que eu fiz a minha. E o camarada não parava, irmão. O banheiro fedendo. Mais ou menos umas meia-noite pouca. E ele cantando, irmão. Com o maior casco. Caminhando eu vou. Para Canaã. Ô, Glória. Caminhando eu vou. E falar do mistério. Lá pra Xurian da Arábia. Para Canaã. Caminhando eu vou. Para Canaã. Glória a Deus. Caminhando eu vou. Para Canaã. Quando meu sogro saiu do banheiro. Polícia, né? Me deu aquilo a gravar. E disse. Você não vai ficar chateado, não? Eu disse com o quê? Já sabia, né? Esse camarada que estava lá. Ele até é crente, não é? Eu disse. É meu irmão em Cristo. Aí ele regalou o olho. Ele disse. Você não vai ficar me aguado. Posso perguntar? Eu disse. Pergunta logo. Estou doido. Você pergunta. Para mim. Esse cara não deve ganhar mais de um salário mínimo. Fazendo o serão e-mail. Eu tenho 20 e poucos funcionários. E serviços gerais. Eu sei quanto funcionários e serviços gerais ganham. Salário mínimo. como que alguém limpando o banheiro pode cantar eu disse, deixa eu te explicar uma coisa sabe aquela tua cobertura lá na barra sabe aquela agência de viagem que tu tem sabe o teu dinheiro guardado lá na Suíça sabe o teu dinheiro nos teus empreendimentos e nos teus apartamentos alugados na vila da Penha aleluia ele disse, claro que eu sei, tu também sabe sabe a tua BMW X6 cabine dupla aleluia, blindada ele disse, claro que eu sei eu disse, ela deve estar avaliada mais ou menos uns 580 mil, não é? mas a blindagem de 95 vai para 600 e pouca ele disse, é tudo isso que você tem quando a trombeta tocar tu vai ficar e ele está dizendo eu estou indo para a cobertura acima da tua eu não tenho dinheiro não tenho casa não tenho nada mas tenho a alegria do Espírito tenho a alegria do quem está aí levanta a mão para dar glória levanta a mão a trombeta vai tocar e aquele que é cheio aquele que anda em fidelidade vai subir pega na mão de alguém do teu lado e diga para ele o que importa não é ter carro não é ter casa diga para ele o importante é ser cheio é ser cheio do Espírito é ter a consciência tranquila é melhor comer ovo é melhor comer macarrão sem molho é melhor comer arroz sem tempero com cebola socada sem alho do que sentar na mesa da pomba gira na mesa da Jezabel vender a mensagem quem está comigo o profeta levanta a mão para dar glória eu quero a presença eu quero a presença David está dizendo eu quero a mesa mas quero a tua presença eu quero desfrutar de tudo da terra mas quero as coisas do céu não adianta ter a mesa e não ter o olho não adianta ter a mesa e não ter a presença quem tem presença está entendendo o negócio quem anda na fidelidade está entendendo o negócio quem anda de sinceridade está entendendo o negócio só pode ter presença quem anda em retidão com Deus esse arrepio que eu estou sentindo aqui não tem preço esse arrepio que eu estou sentindo aqui a lagosta não dá o queijo brilho não dá a picanha nobre não dá eu já cheirei cocaína já fumei maconha aleluia mas eu nunca cheirei uma dose tão forte como a rosa de sarom e o lírio dos vale é melhor a dose é mais forte olha quem está sentindo o arrepio da presença isso é presença eu não posso ver mas posso sentir transborda dela nesta noite transborda eu vou terminar ele pede duas coisas para Deus mesa e ordem mas observe ele vai dizer o seguinte a tua vara e o teu cajado me consola o que é consolo é algo transmitido como um favor para aquele que está chorando que está sofrendo que está capispaz Davi está dizendo o seguinte para Deus a tua vara e o teu cajado ele está dizendo de duas ferramentas que um pastor possui em atividade no campo vara e cajado cajado alguns cajados eles são aproximadamente 3 metros e 75 de altura tem uma envergadora na ponta de 90 centímetros parecido com um cabo de um guarda-chuva o cajado em pé se você pegar um cajado e virar ele de cabeça para baixo ele não é mais cajado ele vira vara porque a vara ela é reta o cajado foi feito com a finalidade da ovelha quando fugia do aprisco a ovelha fugia do aprisco o pastor guardava fechava a porta do curral porque ele tinha na viração do dia o dever de contar uma por uma todo dia elas vinham para o baixo saiam voltavam para o aprisco e ele tinha que ficar na porta na porta na porta o pastor contando uma por uma no final se faltasse uma ou duas ele fechava a porta e saia pelo canto e aí ele saia com a primeira ferramenta cajado por quê? porque quando a ovelha ouvia sua voz ela logo a conhecia porque a ovelha conhece a voz do seu pastor já havia ovelha desviada quando vê crente ela quer desviar mas a ovelha que é ovelha quando ela ouve a voz do pastor ela conhece quando o pastor nesta época chegava próximo da ovelha a ovelha fazia isso aqui parava o pastor vinha com o cajado e lançava no pescoço dela não batia lançava no pescoço a ovelha tinha duas reações com o cajado no pescoço primeira reação voltar de boa com o cajado no pescoço para o aprisione mas se ela puxasse o cajado e se batesse o pastor entendia que ela não queria voltar no amor então ele soltava ela no cajado e botava o cajado de cabeça para baixo dava uma volta por trás dela mirava bem o longo dela e com a vara ele dava pá a ovelha sabia o caminho de casa se aquela ovelha não quiser voltar no cajado solta ela e mostra a vara da correção para ela porque Deus a solta e corrige quem ele ama segura aí por que que ele primeiro botava o cajado porque Deus é amor mas se não quiser voltar no amor volta pela dor então toma ali vara pá tem gente que está precisando de uma varada de goiabeira arranca uma vara de goiaba dá uma surra nesse teu filho que ele vai parar de palhaçada por que que Davi agora está dizendo para Deus a tua vara e o teu cajado é meu consolo porque Davi está dizendo para Deus o seguinte se eu me afastar da tua presença se eu me desviar do teu caminho se eu pegar outra trilha porque uma ovelha fora do aprisco ela corre três tipos de risco primeiro cair dentro de uma cova segundo cair na mão dos salteadores terceiro se perder no deserto uma ovelha perdida no deserto ela pode ir a óbito de sede e fome uma ovelha quando cai numa cova ela pode morrer no escuro e agora eu termino ou ela pode cair na mão do salteador Davi está dizendo para Deus o seguinte se eu me perder não me deixa cair na cova não me deixa perdido no deserto não me deixa que o satanás me pegue e me maltrate se eu não voltar no cajado me dá uma surra Jeová bate em mim mas não me deixa perdido por aí está entendendo Davi está dizendo o teu meu consolo vai ser isso vara e cajado pega na mão de alguém que está do teu lado que meu tempo acabou e diga para ele o seguinte se alguém da tua casa não voltar no cajado Jeová vai dar varada nele mas esse ano tu vai dizer eu e a minha casa quem está comigo dá o pulo da cadeira para dar glória eu e a minha casa levar a Xandarabandaraia eu e a minha casa debaixo de vara debaixo de cajado vamos servir ao Senhor levante as duas mãos para você desculpa pastor vou ter a igreja de pé levante as duas mãos mais alto que você puder quanto tempo tu não fala em línguas estranhas obreiro ele quer te encher agora ele quer te fazer transbordar agora pense em alguém da tua casa quando tu sair daqui tu vai na direção dele tu vai na direção dela vai botar a mão na cabeça e vai dizer eu não aceito perder você para o diabo cadeias vão cair libertar quem acredita vai dando glória o ramanda rabadachandaraia terra colomondor astúria calamanda ele para cheia terremude a camara ou a ser lá para convidar a cheia ramandaraia há um tonel de azeite aqui sendo derramado em Betim agora repete remanda ramandaracandaraia cadê os vasos batizados com fogo os obreiros que falam em línguas eu estou ouvindo línguas estranhas desse lado aqui ramandacandara ramandarachandaraia rabandarabrachandaraia rabaracandaraia abre a boca é você e ele um minuto vai vem receba poder de deus aí agora você vai crescer naquela congregação toda ferramenta preparada contra aquela congregação não vai prosperar quem pega quem pega vai crescer vai crescer vai crescer vai crescer vai crescer porque vai ter presença vai crescer porque tu tem olho na cabeça rabarachandaraia quem pega abre a boca abre a boca deixa queimar perde a oportunidade de receber não porque está descendo aqui perde a oportunidade não já passou do meu tempo mas abre a boca para dar glória Deus quer salvar a tua casa a tua casa vai a tua casa vai 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 Legenda Adriana Zanotto